E aí Sem filtro Noronha no ar Hoje a mãe te promete, hein? Natanzinho e Bandaerra Enchou pra você Quando a gente se viu A gente quase namorou E se curtiu Aí que tudo começou Me confundiu Certeza que isso é amor Você sorriu Desse meu jeito engraçadão Ah, não Diz então porque você foi embora Que tá fazendo tanta falta agora Digo, eu preciso te dizer Que eu tô com saudade De pegar na tua mão Que eu tô com saudade De te abraçar no meu colchão Que eu tô com saudade 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 Que eu tô com saudade, saudade Quando a gente se viu, a gente quase namorou E se curtiu, aí que tudo começou Me confundiu, certeza que isso é amor Você sorriu desse meu jeito, ingraça não Ah não, me diz então por que você foi embora Está fazendo tanta falta agora Dengo, eu preciso te dizer Que eu tô com saudade de pegar sua mão Que eu tô com saudade de te apertar no meu colchão Que eu tô com saudade do teu vejo matado Que eu tô com saudade, saudade Oh 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 Tchau.